Com o elemento que estava embriagado tentando furtar uma motocicleta na noite de segunda-feira na rua Benil de Nina, aqui na cidade de Pedreiras, que atende pela alcunha de Dedé, o seu verdadeiro nome já foi identificado. Trata-se de Adriano Ribeiro Silva Lopes, ele que tem familiares na cidade de Lago da Pedra e não é a primeira vez que Adriano comete esse tipo de crime. Ele também já foi preso, acusado de furtar uma motocicleta na Avenida Rio Branco, aqui na cidade de Pedreiras. Já estava em liberdade, mas voltou a agir. E como sempre, Adriano alega que comete esse tipo de crime por estar sob efeito de bebida alcoólica. Nós conversamos com o delegado do primeiro DP, o doutor Jânio Pacheco. Ele traz mais informações a respeito da prisão de Adriano. A polícia militar recebeu denúncia que uma pessoa estava tentando furtar uma motocicleta, ali na proximidade da Igreja Universal. Então a polícia militar se dirigiu ao local e flagrou o Adriano em cima da motocicleta com uma faca de mesa tentando realizar a ligação direta na moto. É a primeira vez que o Adriano é conduzido por esse tipo de crime? Não, no mês de janeiro desse ano, Adriano, pelo mesmo fato, estava tentando ligar uma moto, já estava empurrando e na ocasião ele atribuiu falsa identidade, ele deu o nome falso e na época ele foi indiciado por crime de furto consumado e crime de falsa identidade. Ele já teve algumas passagens pela polícia, doutor, é conhecido já fora essas duas situações, inclusive a do início do ano? É, na cidade de Lago da Pedra, na época eu entrei em contato lá com o delegado daquela cidade e ele relatou que ele é um conhecido daquela, de Lago da Pedra, pelos mesmos fatos. Doutor, ele se mostra um elemento bastante esperto, ou tenta ser esperto. Vês que ele dá nome errado, ele diz que não sabe assinar, mas a polícia sempre faz uma apanhada do que dá para conseguir a identidade dele e também os crimes que ele anda cometendo. Isso, na época ele falou que tinha ligações com a cidade de Lago da Pedra e consegui contato lá com o delegado e descobri que ele respondia a crime semelhante, afirma não assinar, mas isso não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Na presença de duas testemunhas, podemos lavar o flagrante e com isso ele foi encaminhado ao presídio.